Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E hoje, mexendo aqui no meu saco de flores, são todas flores que eu gravei pro canal no início, quando eu iniciei, eu fazia algumas flores. É, encontrei a flor que foi usada no chapéu da Jade Picou, então, eu editei o vídeo, vou colocar aqui novamente, caso alguém tenha interesse, é, usei sobras de linha e agulha número dois. Então, essas são as flores que eu encontrei aqui, ó. Ah, foi usada nessa blusa, ó, tá aqui, aqui, ó, aqui. Então, eu gravei já faz quatro anos. Bom, então, vamos lá ao passo a passo. Lembrando que eu usei sobras de linha, você pode usar qualquer marca. No início, colocando aqui a agulha, girando, prendendo, e vamos fazer essa primeira corrente que nós não vamos contar. É somente pra tá prendendo na agulha. A partir daqui, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto aqui na minha primeira, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntes. Um, dois, três e quatro. Passo duas vezes a linha na agulha, porque nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Dentro do nosso círculo, vamos trabalhar 23 pontos altos duplos com a corrente, 24 no total. Então, vamos lá. Passo duas, passo duas e passo duas. De novo, duas laçadas na agulha, venho dentro do meu círculo. Pego na linha, passo duas, passo duas e passo duas. Então, esse vai ser o nosso... A nossa repetição por toda a nossa volta. Sempre com pontos altos duplos. Então, vamos lá. Vou fazer 23 pontos altos duplos e eu volto com vocês. Pronto. Já fiz 23 pontos altos duplos. Com a corrente, 24. Venho aqui, aqui em cima, venho aqui em cima, olha, onde a gente deu início, faço um ponto baixíssimo. Terminando assim o nosso círculo. Faço uma corrente e corto esse meu fio. Ficando desse jeito. Agora, com o meu fio bege... Giro aqui na agulha, prendo... Começa em qualquer lugar com um ponto baixo. E subimos seis correntes pra dar início. Essa é a primeira opção de ficar com esses fios pendurados. E depois, vocês arrematam da melhor forma. A segunda opção... É... Eu faço desse jeito. Porque eu tentei fazer desse outro jeito, mas tava me incomodando. Esse monte de fio tava... Nossa! Era muito fio pra me arrematar depois. A outra opção que eu dou é esse nó invisível. Então, por isso que eu já tô deixando os dois, pra vocês fazerem o que for melhor, tá bom, pessoal? Eu vou fazer rápido, porque o link tá aqui na descrição do vídeo. Então, vocês vêm aqui na descrição, pega o link do nó, pra tá utilizando ele nos trabalhos. Corto aqui o excesso. Ficando bem pequenininho, olha. Venho aqui, ó, na minha próxima, passo meu fio bege, vou subir seis correntes. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seguro e conto mais três. Um, dois, três. Volto aqui na onde eu segurei, ou seja, na minha quarta, conto três e volto na quarta. Faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Vamos trabalhar um ponto alto pra cada corrente da nossa base. Formando assim, seis pontos altos. Mais a corrente, sete pontos altos. Então, vamos lá. Tô chegando aqui na minha última... Ó, cheguei na minha última argola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui na minha última argola, e eu já pego essa última, aquela argolinha do meu nozinho que ficou pra trás. Porque daí, ela já fica escondida. Pronto. Trabalhei aqui, seis pontos altos. Com mais a corrente, sete. Vou pular... Olha, pessoal, o nozinho fica bem escondidinho. Vou pular um, dois pontos da minha base. Na minha terceira, faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seguro na última, subo mais três. Um, dois, três. Volto aqui onde eu segurei. Ou seja, na quarta corrente. Volto três, na quarta, eu faço um ponto alto. Vamos continuar fazer um ponto alto pra cada correntinha aqui da nossa base. Formando os nossos seis pontos altos. Com a primeira corrente do início, sete pontos altos no total. Vou pular um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Vou fazer mais um, pessoal, porque a repetição agora vai ser a mesma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prendo, subo três. Dois, três. Volto aqui onde eu prendi. Ou vocês, conta três e volta na quarta. Vamos lá. Vou pular um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Pessoal, vamos fazer toda essa nossa repetição aqui, por toda a nossa volta? E eu volto com vocês. Olha como que tá ficando. Pronto, cheguei aqui na minha última pétala. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pessoal, nós precisamos sempre dar uma confirmada. Porque precisamos ser oito pétalas dessa aqui, ó. Então, eu já fiz aqui a minha última. Conto aqui os dois que sobraram no final, né? Olha só, eu tenho um. Um, e aqui a minha última, dois. Venho aqui onde a gente deu início e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou cortar esse fio. O que que eu faço? Eu passo ele aqui pra trás. Vem em qualquer argolinha. Se vocês quiserem deixar pra arrematar depois, pessoal, vocês podem deixar, tá? Eu faço, é, corrente. E vou dando uma puxadinha, ele vai ficando bem firminho. Vou fazer mais uma aqui, ó. Cada, é, na verdade, se vocês quiserem passar numa agulha, né? Dá uma passadinha pelos pontos aqui por trás. Mas assim, ó, já fica super bem preso. Bom, e o resultado, depois de arrematado, tudo, ó, fica assim. Aí, agora, é só você costurar ou colar na sua peça. Obrigada pela tua companhia. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal.